Olá, sou o Leonardo e acabei de fazer este curso fantástico de Marketing Digital Intensivo. E é mesmo por aqui que eu gostava de começar, por ser mesmo fantástico e super enriquecedor. Lembram-me que desde o início sempre tive aquele receio, aquelas dúvidas, que na minha opinião acho normal, porque foi o meu primeiro curso online, mas logo desde a primeira e a segunda aula todas estas dúvidas se foram embora, por assim dizer. Acho que toda esta prontidão desta equipa fantástica de formadores, toda esta confiança, todo este espírito de entre-ajuda, me levaram a crer que eu estava no sítio certo para aprender e para evoluir e foi isso que aconteceu. Eu acho que hoje olho um bocado para trás, visto que já terminou, e saio daqui com dois sentimentos, que eu costumo dizer que é o de tristeza por ter acabado, porque aquilo é tão bom, toda a relação com os nossos colegas, com os formadores, toda esta envolvência, acaba por ser tão bom que depois nós temos pena de abandonar, de acabar, não é? Mas depois, por outro lado, saio com a alegria do dever cumprido, de uma evolução enorme, e sobretudo nos gelos que consegui criar, tanto com os formadores, tanto com os meus colegas, que hoje também são amigos. Portanto, sem dúvida alguma que foi uma experiência incrível, e que espero voltar a repetir num próximo tema. Muito obrigado e um sucesso enorme para todos vocês.